Ai, 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 vai, ai, vai, ai, vai, vai, vai O ritmo agora é esse, dentro da comunidade Chamo na buceta dela assim, assim Vai aquecendo, vem aquecendo, vem aquecendo É um pique novo, vai Vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo Maralho, bola, tá braba Aquecendo, vai aquecendo Vem aquecendo Aquecendo, vai aquecendo Vem aquecendo, aquecendo Aquecendo, aquecendo Vai aquecendo Pá, 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 pá da cachorro Pá, pá, pá da cachorro De dia tu toma, pica de noite tu toma Pá, pá, pá da cachorro Pá, pá, pá da cachorro De dia tu toma, pica de noite tu toma Pá, pá, pá da cachorro A novinha é toda meiga, a novinha é toda meiga Ouça tá no ar A novinha é toda meiga, a novinha é toda meiga Ouça tá no ar, virou pra conversar Ouça tá no ar, virou pra conversar Ouça tá no ar, virou pra conversar Ouça tá no ar A novinha é toda meiga, a novinha é toda meiga Tá novinha é toda meiga, a novinha é toda meiga Ouça tá no ar Só pra cima da internet